Os Estados Unidos reabriram o mercado para comercialização de carne bovina in natura do Brasil. As exportações estavam suspensas desde 2017. A repórter Mariana Jumban tem as informações. Oi Mariana, boa noite. Oi Catiúcia, Vanessa, boa noite a vocês, boa noite a quem nos acompanha de casa. Pois é, essa reabertura do mercado americano para carne in natura brasileira foi autorizada hoje pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e também pelo Serviço de Inspeção e Inocuidade Alimentar do país. Bom, com isso, o Brasil vai poder voltar a vender carne in natura para os Estados Unidos enviando esses produtos diretamente dos produtores brasileiros, dos frigoríficos brasileiros a partir de uma lista que vai ser formulada pelo Ministério da Agricultura e enviada aos Estados Unidos com esses frigoríficos que estarão certificados para enviar essa carne. Essa reabertura do mercado americano, ela foi possível a partir de uma visita que essas autoridades americanas fizeram ao Brasil em junho do ano passado justamente para se certificar das condições sanitárias por aqui. Ela tinha sido suspensa em 2017 a partir de um problema que o gado brasileiro teve, uma reação à vacina para a febre aftosa, então por isso os Estados Unidos tinham suspendido a carne brasileira. Agora, com a reabertura do mercado americano, um importante mercado para o Brasil, a ministra Tereza Cristina comemorou. Vamos acompanhar o que ela disse. É uma ótima notícia porque isso traz a qualificação, a qualidade da carne brasileira reconhecida por um mercado tão importante como o mercado americano.